Oi, como está você? Não jogue objetos nesse lugar. Pô, se jogar um cigarro tinha muito sequência. Olha só, olha só. Meu Deus, vocês têm medo, sim. Olha pra... Olha pro lado e pro lado do rio. Ah, eu vou segurar isso. Então olha pra esse lado aqui, olha. E lá, lá atrás do campo.